Chuazeiros, tudo bem com vocês? Mais um gameplay começando. E antes de iniciar esse gameplay maravilhoso, você pode ganhar uma camisa do Harden autografada. Basta você, ó, seguir aqui, ó. Essas redes sociais estão aqui. Segui a minha, da Gabi, da Carol, do Gui, do Chuá. E assim que a gente bater a meta, a gente vai fazer uma ação com essa camiseta maravilhosa, fechado? Aproveita e já deixa seu like. Você que é fã de gameplay, uma galera pede, uma galera diz que curte, já deixa aqui. E fala quais jogos você quer ver aqui. Eu tô pensando em fazer o modo carreira ainda. Tô vendo um jeito legal de deixar pra vocês. Eu aceito sugestões também. Então conversa comigo, me manda mensagem no Instagram, deixa aqui nos comentários. Faz essa função que a gente troca uma ideia e faz o gameplay da hora pra vocês. Esse gameplay vai ser diferente, vai ser dois contra dois. Shaquille O'Neal deu uma entrevista há algum tempo atrás, falando que ele e Kobe bateriam tranquilamente em LeBron James e Anthony Davis. Se liga, não é isso aí. Então, eu resolvi colocar este duelo. Vamos testar, vamos ver se o que Shaquille disse estava certo. E eu, tô do lado do Shaquille O'Neal e do Kobe Bryant. É isso. Vambora, mesmo esquema de sempre, Hall of Fame. Dois contra dois, meia quadra. 21, quem fizer 21 primeiro, ganha. Bora. Eu já vou usar a estratégia do Shaquille O'Neal. Vamos lá, Shaquille O'Neal. Vai ganhar, ganha aí, ganha no braço aí. Isso. Isso. Vai ser assim. Vou ser 21 pontos do Shaquille O'Neal. Bela. Ai. Lá vai. Olha lá. Estratégia do Shaquille O'Neal. Vai ser assim. Vai ganhar no braço. Mas não dá, né, professor? Aí os caras estavam usando da nossa... Fazendo falta. Aí é complicado, hein? Boa, Kobe. Nossa, é difícil. Nossa, que bola, moleque. Estamos vivos na partida. Ah, não sei nada. Mentira. Mentira. Vamos lá. Estratégia, Kobe. Estratégia, Shaquille. Shaquille contra a Aitone dele. Estratégia. Isso. Vai levando, vai levando. Ah, não é possível. Nem assim. Nem assim. Boa, Kobe. Vamos embora. Jogo pau a pau. E a falta? Ainda mesmo, professor. Ah, não é possível, tio? ll Universe! Não somente. Olha. É. Chama ele pra dançar Isso moleque Chama ele pra dançar Ah mas não dá O LeBron joga a força dele pra cima do cover complicada Usar de dois cheques Ah é a especialidade dele Isso dá tapão nele Cheque Isso mesmo Toma E devolve Ah não cheque Toma de novo Isso Toma topo de novo Roubaram doce nele Ah aí eu errei também Eu tô errando demais Eu tô roubando certinho Eu tenho que ficar com cheque Eu tenho que deixar o cover ali Só eu controlo a defesa Aí Eu tenho que ficar com cheque É isso Nossa Caramba Que briga de garrafão nervosa Toma Ah tenta tirar de mento Nideles Que jogão Vou defender só com cheque Isso Toma LeBron Ai mentira Estratégia do Vamos lá Estratégia do cheque Vai Estratégia do cheque Vai funcionar Isso 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 Cheque Vamos pra aqui Deixa o cover ali Vamos proteger aqui Aqui é nóis Aqui é nóis Aqui ele não acha nada Isso Olha o cheque No handle No handle No handle Cheque Olha o handle Tomou o handle No cheque Ai caramba Ai eu quase se cagava Duas vezes se cagava agora Mas recuperei Tô conseguindo todas as minhas cagadas Daí vai Come Moleque Droga Droga Falta Ai não Errei Errei Que feio Vamos chamar Anthony Davis Isso Puxa pra lateral Vamos chamar Anthony Davis Toma Anthony Davis Isso Essa é a estratégia Ah Vamos bem Vamos lá Vamos trocar Troca o marcador Abriu É nossa Isso só dá um ponto É só um ponto Nunca Nunca Ah mentira Toma Anthony Davis Não acha nada Com Kobe Vamos lá A gente precisa defender A gente precisa defender A gente precisa defender Vamos lá Vamos achar aqui Pega Isso Gente Um rebote Gente Um rebote Isso Um rebote Sai fora Legal Não acha nada Aqui em cima Não pode fazer Não pode fazer Ah Errei Isso Eles não podem fazer A marcação Nunca 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 Eu abri pra isso Pega o rebote Já manda lá Isso Mais uma Mais uma defesa Mais uma defesa Ah não Vocês viram Que eu lutei Bravamente Caramba Foi no detalhe Na hora que eu comecei A pegar ali O esqueminha Que tinha que trabalhar Com a defesa do cheque Droga Tudo bem Valeu Lebrão James Anthony Davis Levaram essa Quem você quer ver aqui Qual confronto Você quer ver aqui Na próxima semana Deixa aqui Nos comentários Deixa seu like Favorece muito E fique em casa Um beijo Até o próximo programa Tchau